Fala meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, Raílson Guedes, seja bem-vindo a esse canal. Pra mim é uma enorme satisfação estar trazendo esse vídeo aqui. Eu vou trazer uma pequena análise, uma análise de concurseiro para concurseiro. Uma análise diferente, como eu entendo. Pode ser que seja também alguma dúvida de vocês aí. Tá gente, já deixando em mão aqui, eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Posso errar alguma coisa, me desculpe. Sou aluno e concurseiro como o senhor e a senhorita vai realizar esse concurso. Seja bem-vindo aqui nesse canal mais uma vez, tá? Estudo pra concurso há mais de 4 anos. Atualmente eu moro na cidade de Cascavel. Hoje já sou concursado, graças a Deus. Trabalho no SAMU ali. Sou concursado e desde 2015 que eu escuto falar sobre esse concurso. Desde 2015. Raílson, mas tu estuda desde 2015? Não, gente. Mas desde 2015 eu já tenho boatos no meu ouvido que é um dos melhores concursos na carreira policial. Que é a polícia legislativa do Senado. Cara, 19 mil. Não é pra qualquer um. Você aí tá vendo esse vídeo e diz, cara, mas eu não tenho chance. Quem é que disse que você tem chance? Quem é que disse que você já fez a prova? Estudou pra ela? Então, meu irmão, todos nós temos chance. Ah, mas é só os foda que fazem. Você também é foda. Você tem material, você tem site de questões, você tem simulado pra fazer. Cara, todos, todos temos a mesma capacidade de passar nesse concurso. Aêlson, mas por que tu tá falando isso? Porque aqui, gente, eu tô no berço dos concursos que é aqui na cidade de Cascavel. E eu não conheço local maior no Brasil que reúne tanta gente que nem aqui. Alguns amigos meus disseram que não iam fazer porque não teria nem a chance de entrar num concurso desse. Eu fiquei indignado. E como assim, cara? Tu nem fez o concurso, como é que tu não tem chance? Não, você tem chance sim, pô. Não, mas é só o delegado, sei o que que faz. Os caras têm um conhecimento lá em cima. Beleza, eu analisei o edital, na minha opinião. Eu já estudei 70% do edital. É um edital muito complexo, tá? É um dos concursos mais difíceis, na minha opinião. Alta concorrência e também a vantagem de todos do Brasil fazer. Porque vai ter prova em todas as capitais e no DF. Ou seja, é uma gama muito grande de pessoas boas de cada região ter a oportunidade de fazer. Por isso que, na minha opinião, é um dos concursos mais difíceis. Aí, se eu comecei a estudar hoje, será se eu tenho chance? Cara, pra falar a verdade, você vai sofrer. Você tem chance, mas você vai sofrer muito. Vai depender do seu nível de conhecimento. Porque se tu for aprender RLM, português, do zero, cara, é uma dificuldade muito grande. Mas possa ser que você vá bem na prova. Garanta o primeiro colocado? Dificilmente. Mas, gente, já convido a vocês aí. Eu vou começar a fazer live de estudo todos os dias. Pela manhã das 7h às 11h. Vamos bater 4h líquida pela manhã. Esse é o horário que, infelizmente, eu tenho pra estudar. É o horário que eu gosto, que é pela manhã. Beleza, mas sem delongas. Vamos ao análise do edital aqui, na minha opinião, tá? Vai aparecer o slide na frente pra vocês aí. Acredito que vocês viram essa análise dos cursinhos aí, do Estratégia e do GRAM. Mas o que eu quis trazer aqui no meu canal, tô tendo a oportunidade aqui pra trazer pra vocês. E vou trazer bem rápido, tá? Essa análise pra não ficar uma coisa muito grande. Esse vídeo aqui eu não quero deixar muito grande. Pois vamos lá. Como você já sabe, edital publicada aí a banca. RGV é uma banca excelente, muito boa. As questões dela, difícil, meu irmão. É foda. Vamos lá. Para o cargo, né? Técnico legislativo da polícia. Legislativa. Serão 5 vagas. 1 para negro e 1 para PCD. E 5 vagas para ampla concorrência. E cadastro de reserva. 130 para ampla concorrência. 35 para negros. E 8 PCD. Taxa de inscrição, 55 reais. Muito barato. Tem guarda municipal que cobra 120. E a polícia legislativa, 55 reais. Remuneração aqui é o que brilha os olhos de muitas pessoas. Mas não só dinheiro, gente. Tem que gostar da profissão, tá? R$19.427,79 reais. É, né? Brincadeira não, meu irmão. É dinheiro, hein? Muda-se da água para o vinho. Vamos lá. As inscrições já estão disponíveis aí no site da banca. Iniciou-se às 16 horas do dia 23 de agosto. Hoje é dia 25 que eu estou trazendo esse vídeo. Também já se encerrou o pedido de isenção, né? Eu também pedi isenção, cara. Teve que pedir, né? Porque, cara, concurseiro é foda. Só sofre nessa vida aí. Até às 16 horas do dia 21 de setembro. Gente, cuidado. Muitas pessoas deixam de fazer inscrição nos últimos dias ali. E site cai. Às vezes muita gente acessando, cai o site. E não dá para você fazer inscrição. Então, quem está preparado, eu acredito, quem quer realmente esse concurso, já fez a inscrição, já pagou o boleto, já está sossegadozinho, né? Data da prova, provavelmente dia 6 de novembro de 2022. É isso aí, gente. Eu vou trazer vários vídeos nesse canal em relação a esse concurso. Agora é modo full, tá? O objetivo e discursivo é de caráter eliminatório e classificatório. Serão realizados em todas as capitais na data provável do dia 6 de novembro de 2022, né? Duração de 4 horas e 30 a partir das 8 horas da manhã a meio-dia e 30. Gente, ó, eu quero falar um pouquinho para vocês aí que vão fazer esse concurso. Gente, cara, são 4 horas e 30, 70 questões, 5 alternativas com 2 redações. Você tem que estar voando, cara. A prova ali você tem que fazer no máximo em 2 horas. No máximo em 2 horas. Porque 2 redações, não sei qual vai ser o tema, mas vai ser no máximo 20 linhas, ou seja, 40 linhas que você tem que escrever. E são 2 redações diferentes. Eu demoro em torno de 40, 1 hora para fazer uma redação, né? Mas no dia, geralmente, o cara demora mais. E tem que passar limpo e tem o gabarito, cara. Tem que fazer muito simulado, muito. Todos, todos os simulados que tiver disponível na praça, os senhores têm que fazer. Beleza? Por que o simulado é importante? Justamente por causa do tempo e tu ver onde tu está errando as matérias. Só para isso, mais nada. Não mede o conhecimento. É, não vou dizer que não mede. Mede um pouquinho, mas não é a nota que tu tira no simulado, é que tu vai tirar na prova. Isso não tem nada a ver. Beleza? Vamos aqui da prova objetivo, né? Como eu já falei para vocês, são 70 questões. Cada uma valendo um ponto, né? No bloco de conhecimentos gerais, vale um ponto. De 40, são 40 questões, vale um ponto. Ou seja, totalizando 40. Conhecimentos específicos são, que é no bloco 2, né? Vale dois pontos. São 30 questões valendo 60 pontos. Isso também é uma estratégia que você tem que usar no conhecimento específico, né? Todas as questões terão 5 alternativas e serão distribuídas conforme a tabela abaixo. Vamos ver aqui a tabela aqui, ó. A tabela aqui, gente, é conhecimentos gerais, 40 questões, né? Português, raciocínio lógico, inglês, direito constitucional e direito administrativo, né? Conhecimento específico, direito processual e penal, criminalística, direito digital, direitos humanos, informática e conhecimento na área. Beleza? Já, já a gente vai falar das matérias. Mas vamos aqui. Da prova objetiva. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir, ou seja, obter a nota inferior a 20 pontos na prova objetiva de conhecimento gerais e obter a nota inferior, né? Inferior nas ambas, 30 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Ou seja, tem que acertar 50% de cada bloco, né? Tanto no bloco 1 como no bloco. Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com a soma das notas da prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, beleza? Vai ter uma somatória lá e vai vir para a prova discursiva, né? Para ter sua redação corrigida. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva. Conforme os critérios estabelecidos no item 10 e classificado até a posição específica na tabela, abaixo. Incluído os empatados na última posição. Ou seja, quantas redação vai ser corrigida? 270 para a ampla. Os candidatos, 270 candidatos na ampla. E aqueles empatados, se houver, né? 72 negros e 18 PCD. Um ponto bem importante aqui, ó. Os candidatos cuja prova discursiva não for incorrigida na forma do sub-item anterior serão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso público, né? Ficou bem claro aí para vocês? Vamos lá. Das provas discursivas, né? A prova discursiva é de que a eliminatória e classificatória será aplicada com a prova objetiva, né? E consisterá em duas questões teóricas ou práticas, abordando os conhecimentos específicos a serem respondidos em até 20 linhas cada uma das redações, né? Valendo 40 pontos cada questão, totalizando 80, ambas juntas no somatório. Ó, será reprovado o candidato que obter nota inferior a 48 pontos no somatório das questões da prova discursiva. Ou seja, no somatório das duas redações, se tu não atingir 48, tu já tá eliminado automaticamente. Vocês viram aí. Aqui são dos requisitos, a maioria de vocês já sabe, né? Ter 18 anos, portar diploma de conclusão de graduação nível superior em qualquer área. Bem importante isso daí. Tá aqui com os direitos políticos, né? Aí posso ir habilitação ou CNH de categoria no mínimo B, né? Vou passar por cima que é bem tranquilo isso aí. Agora vamos para o TAF. O TAF eu achei bem tranquilo, gente. Bem tranquilo, bem de boa aí. É o mínimo que pode se cobrar, né? Para candidato de sexo masculino, 5 flexões de barra, né? Aquela puxada aqui, em 1 minuto. E 25 flexões abdominais do tipo remador em 1 minuto. Todos são em 1 minuto, né? E 20 flexões de braço ao solo em 1 minuto. Tranquilo. Barra, remador, aquele que vai lá em cima. Apoio de frente ali, braço solo. E a corrida de 2 e 400, né? Em 12 minutos. Para homem sossegado aí, se eu fosse fazer hoje esse TAF aí, eu faria. Lógico, gente. Quem não está treinando, é difícil fazer. Isso é a importância de você já começar a treinar para o TAF desse concurso, tá? Não espere sair o resultado para você começar a treinar, porque senão você vai perder um concurso que, porra, ia mudar a sua vida, hein? Vamos aqui para os candidatos femininos, né? As candidatas. É, suspensão na barra fixa, duração de 15 segundos. Aqui, é só segurar aqui, ó. E passar o queixo, ficar segurando, 15 segundos. É, flexão abdominais, né? Tipo remador em 1 minuto, né? São apenas 20 para mulher. E 15, flexão de braço solo em 1 minuto. Não, corrida de 2 km, né? Percorrido em 12 minutos para mulher. Beleza, agora vamos aqui para o bicho. Que é o bicho agora, gente? É, conteúdo programado, né? Bloco de conhecimentos gerais. Língua portuguesa, né? E literatura nacional e redação. São essas matérias aqui, raciocínio lógico, matemático. Que, para mim, está de boa até então, né? Língua inglesa, é uma matéria nova para mim. Que eu vou ter que realmente estudar firme, forte. Direito constitucional, para mim, está tranquilo. Direito administrativo também. Tem dificuldade, mas não é uma matéria nova. Agora, vem de conhecimento específico. Que aqui, sim, é onde vai pesar para muitas pessoas, né? Direito penal e processo, para mim, sossegado. Criminalística também, para mim, de boa. Direito digital, nunca estudei. Vou começar a estudar aí também. Direito humano, de boa. Informática, para mim, de boa. E aqui, conhecimentos na área da atuação. Esse daqui, gente, é onde... Eu acredito, de 30 vai cair 10 aqui, na minha aposta. Acredito, foi isso aí, gente. Aqui foi mais um vídeo que eu queria trazer para vocês. Desculpa que ficou grande. Eu queria fazer em menos 10 minutos. Mas, infelizmente, não deu para fazer. Porque é um dos concursos mais aguardados aí por muita gente. O nível desse concurso é muito alto. E você, cara, que vai fazer, não desista. Continue estudando. Que você, sim, também tem chance. Às vezes, a pessoa acha que é um concurso de alta complexidade e não tem chance para passar. Mas, não, cara. Tu vai só aprender isso aqui que alguém criou e tu só tem que entender. E chegar no dia da prova, repetir o que tu aprendeu. Entendeu? Não é obrigado a tu ser foda para caralho para passar em um concurso desse aqui. Agora sim. Você tem que ter dedicação e estudo. Estudo muito. Tem que fazer todas as questões possíveis para você conseguir todos os simulados. Os simulados tem que fazer todos. Não importa, gente. Tem que fazer todos. Ah, eu comecei a estudar hoje. Daqui a uma semana já faz um simulado. Por quê? Para tu sentir o peso, que é um simulado desse aí. Quase 4 horas e 30, gente, para fazer um simulado. Isso daí com 2 redações e 70 questões com 5 alternativas. Gente, divide isso daí por hora para você ver quantos minutos você tem para fazer cada questão e a redação. Cara, é pouquíssimo. Por isso que é bom você treinar muito para chegar forte. Beleza. Eu acredito que era isso que eu tinha que trazer para vocês. Quem assistiu esse vídeo até o final, obrigado por você assistir e confiar nesse trabalho aqui que eu estou desenvolvendo aqui, tá, gente? Eu vou fazer esse concurso aí, se Deus quiser. Na cidade de Curitiba. Beleza. Forte abraço. Quem não é inscrito no canal, já sabe. Se inscreve-se. Deixa aquele like. E vamos para cima, gente. Próxima semana tem mais vídeo. Valeu. Tamo junto.